Quando me perguntam se nós vamos conseguir mesmo os 200 mil votos necessários para conquistar a nossa cadeira na Câmara Federal, eu sempre digo que eu sozinho não conseguiria. Mas com a sua ajuda, nós poderemos sim conquistar esta cadeira. E é simples, basta você conversar com seus amigos, com suas amigas, com seus familiares e, principalmente, você atuar nas redes sociais. Tanto você pode colocar no seu perfil pessoal no Face a sua própria declaração ou reproduzir as nossas postagens. Mas, principalmente, é importante que você marque os seus amigos e as suas amigas para que a nossa mensagem chegue e envolva o maior número de pessoas. Como já dizia o Beto Guedes no verso, e também vale para a política, um mais um é sempre mais do que...